Eu, presidente, agradeço muito essa possibilidade, até porque eu tinha solicitado para a manifestação sobre o projeto e realmente não tive condições de poder interagir com o plenário da Casa. Então, agradeço muito esse reconhecimento de Vossa Excelência. Senhor presidente, eu primeiro gostaria de cumprimentar o relator Jerônimo Gergen, porque nós fomos juntos, num trabalho hercúleo de tantos parlamentares e vários partidos, a regulamentação da lei dos caminhoneiros, nós tivemos nesse processo todo uma aproximação muito grande, mais do que isso, uma preocupação em conduzir uma negociação que foi levada a efeito agora, sob orientação do próprio Jerônimo Gergen, uma possibilidade que se traz de maneira muito positiva com o documento eletrônico. Eu acho que é um avanço extraordinário que se faz no setor de transporte do nosso país, e isso precisa ficar evidenciado com certeza. Outra coisa, presidente, eu gostaria de trazer aqui, eu gostaria de lamentar o que aconteceu no plenário desta Casa hoje, ou seja, uma manobra para que não fosse permitido aos deputados mostrar o seu voto no absurdo que é o aumento do fundão eleitoral. Já que não foi permitida a votação nominal, presidente, onde eu mostrei a minha opinião, eu contraí... Só um pouquinho, só um pouquinho, tem o microfone aberto aí. Deputado Pompeu, microfone... Ah, ok. Deputado Macris. Presidente, eu, já que não foi me permitida a votação nominal, onde eu mostraria a minha opinião contrária, eu apresentei uma declaração de voto que foi apresentada, e hoje está protocolado aí, exatamente no dia que foi votado esse projeto, é o protocolo CD 21-54-33-877-800. Na verdade, essa é uma preocupação, e eu informo que não foi possível registrar o meu voto, porque foi realizada essa votação simbólica. Apesar disso, considero inoportuno, injustificável, elevar o montante de recursos para o financiamento das campanhas eleitorais. Era isso que eu queria dizer, cumprimentando mais uma vez todos aqueles que se esforçaram para tentar viabilizar uma votação nominal desse projeto tão importante para o nosso país. Fica aqui meu agradecimento à Vossa Excelência, que me permitiu me colocar nessa questão, não só em relação ao projeto que está sendo discutido, mas também a essa proposta de entendimento que houve na questão do fundo eleitoral. Muito obrigado. Obrigado, deputado Macris.